O programa hoje está começando diferente e aqui do nosso lado já está o Tiago Vasconcelos, que hoje tem show no Teatro Del Doro. Bom dia, Tiago. Olá, bom dia. Bom dia, Tiago. Maravilha estar aqui novamente. Expectativa para esse show de hoje? As melhores, né? As melhores. É um palco que eu sempre quis estar. Eu cantei no palco do Del Doro com um backing vocal de uma banda de um grande amigo, o Paulinho, o Paulo Medeiros, e há muitos anos. Não vou nem falar quantos anos. E agora voltar com o meu disco, com o projeto meu, onde eu estou escrevendo as canções. É de uma responsa imensa, mas também de uma alegria sem tamanho. Estou bem feliz. Ou seja, esse show é justamente aquele projeto que é o Teatro Del Doro, é o maior barato que acontece toda quarta-feira. Exato. Já está na 16ª edição. É um projeto já super consagrado e que abre portas para artistas como eu, assim, e tantos outros. Mas eu falo artistas que estão fomentando novos públicos, novas plateias. É um projeto super acessível, né? Um projeto de ingressos a custos... Bem baixíssimos. Baixíssimos, assim. Inteiras a R$10,00 e meia entrada a R$5,00. Então, é um projeto para toda a família, para todas as idades. E o que você preparou para esse repertório? Todas as músicas desse seu trabalho, que agora você está em carreira solo, né? Elas vão estar lá nesse show? Algumas músicas do disco fazem parte desse show. E foram inclusas mais três músicas. Eu conto com participações super especiais. Dois grandes amigos, né? A Irina Costa. A gente vai cantar uma música do Cazuza, que são 25 anos sem Cazuza. Então, a gente encontrou uma forma de homenageá-lo também. E o Jacques Seton canta uma música do disco, uma música minha do disco, De Volta, que tem uma inserção de uma música dele. Uma parte de uma música dele foi inserida na minha música. Está no disco também. Então, ele vai levar toda a energia dele, o violão dele, a voz. O show começa a que horas hoje? O show começa às sete e meia. São duas horas de show? Não, é um show curto. É um show de uma hora e quinze, uma hora e vinte, no máximo. Isso se não pedirem bis, né? Tomara que peça. Volta, volta, volta. Tomara que peça. Desse seu trabalho novo, tem alguma música que você tem um carinho especial por ela? Ou todos? Não, eu sei que é difícil falar, é suspeito falar, mas deve ter uma que toque muito mais o coração pelo que você escreveu ali. Como eu sou um cara que adora música com balanço, a música que foi feita na década de 60, eu amo, assim, tenho uma paixão. De Volta é uma música que eu gosto muito. Saída também é uma música. De Volta. Não, não tem como falar. É, ele já começa com um e já vai me dando na outra. Então, só lembrando, pessoal de casa, hoje, a partir das sete e meia, lá no Teatro Deodoro, dentro do projeto Teatro é o Maior Barato, vai estar Tiago Vasconcelos, a Irina Costa e também o Jacques Seton. Uma oportunidade única, gente, para vocês conhecerem o que de bom está sendo feito aqui no nosso estado, né, Marcos? Os ingressos, lá mesmo no teatro ou pode ser comprado antes? Na bilheteria do teatro vai ser vendido também e até às três horas da tarde, na fórum da Deputada Zelares. Inclusive, deixar um abraço para essa turma que me apoiou nesse show, a System, Idiomas, a Fórum, a Cachaça Cara Suípe, o Estúdio A Troar, o buffet Márcia Vasconcelos. Márcia, beijo grande para você. Seu Rondelli também, então tem uma turma boa. Muito obrigada pela presença, tenha um ótimo show, se der a gente dá uma passadinha lá. Tomara que dê. Sucesso sempre. Tomara que dê. Então vamos encerrar aí o bloco com essa música que você falou. De volta, então. A Dinho, a Lopana, a Oxe Brasil também, a turma chegou junto. Vamos lá. Nada que eu faça trará o seu amor de volta Mil voltas no mundo dá, ainda te vejo entrar por essa porta Chega de orgulho e esqueçamos nossas diferenças E que ter o seu amor seja minha sentença O nosso amor é claro, escuro Porque não escolhe logo o lado desse muro Não, não quero saber da sua vida Sem a minha, dos meus beijos, sem os seus Nosso seio, novos frutos, todos juntos Nosso bebê, você e eu Viagens longas pra qualquer lugar Mas só teremos isso se você voltar Excuse-se